Olha, a terceira edição do FACIM aconteceu neste fim de semana aqui em Mossoró com uma série de atividades e exibições de filmes selecionados, reunindo cineastas e amantes do cinema de toda a região. O Festival Alternativo de Cinema de Mossoró ocupou espaço no corredor cultural, levando para a população uma oportunidade e tanto de conferir de perto o que de melhor está sendo feito no audiovisual. Não apenas da cidade, mas também de outros lugares. O evento começou na sexta e seguiu até o domingo, aberto ao público, na rua e gratuitamente. A gente sonha, a gente não espera que o nosso produto, nosso projeto vá dar esse passo tão grande. E esse ano, no terceiro ano, vocês já chegam aqui e já sentem o impacto dessa ocupação de rua, com essa estrutura, com essa tela de cinema. Então eu fico muito feliz, muito feliz mesmo. Desde setembro, produtores e cineastas de todo o país inscreveram seus filmes para participarem da edição 2024 do FACIM. Ao todo, o festival recebeu mais de 500 inscrições. Os selecionados concorreram à premiação final. Um festival como o FACIM, a gente acaba se preparando o ano inteiro, né? Quem trabalha com o Festival de Cinema e quem trabalha, normalmente, tende a ter contatos com outras pessoas que trabalham com o Festival de Cinema também. E a realidade é bem parecida, né? Um festival como esse, a gente precisa estar com atividades ou, pelo menos, com a atenção mais aguçada o ano inteiro. Porque, por exemplo, quando a gente abre inscrições para o Brasil, a gente precisa de um tempo, de meses, se possível, para poder a galera se inscrever. Posteriormente a isso, a curadoria precisa de meses para poder fazer a seleção dos filmes inscritos que, posteriormente, vão ser selecionados. A terceira edição do FACIM contou com exposições, oficinas, rodas de conversa e, claro, exibição de filmes, não só de cineastas mossoroenses, mas também de toda a região. É uma forma de descentralizar o cinema e fomentar ainda mais a cultura do interior e do alto oeste aqui do RN. Entre uma sessão e outra, também há espaço para debater o audiovisual. Neste ano, uma das rodas de conversa teve como tema o impacto dos festivais de cinema e como eles podem mudar a identidade de um lugar. Olha, eu fiquei muito feliz em estar participando dessa mesa, falando sobre festivais de cinema, né? Que eu sou apaixonado por festivais, eu realizo o Curta Caicó desde 2018. E, no caso do Curta Caicó, a gente percebe como a identidade da nossa cidade, da minha região, Seridó, ela está se fortalecendo cada vez mais também com o nosso festival de cinema. Porque o nosso festival, nós também trazemos realizadores de várias partes do Brasil, mas principalmente do Seridó. A gente está mostrando as obras que são feitas na minha região, nós estamos fomentando realizadores para que eles produzam filmes também, para que as pessoas conheçam essas histórias, essas narrativas. Então, assim, falar de festival de cinema é algo apaixonante. A iniciativa reuniu cineastas que apresentaram curtas, documentários e filmes experimentais, abordando temas variados, desde questões sociais até produções mais artísticas. Além de proporcionar visibilidade para o cinema local, o festival atraiu moradores e visitantes, fomentando o interesse cultural e ampliando o acesso ao cinema.